Desde o começo deste mês, as tarifas do estacionamento rotativo no centro de Farroupilha foram reajustadas e os novos valores já estão valendo. O ato foi publicado no Diário Oficial da Cidade e foi assinado pelo prefeito Fabiano Feltrin. Os valores passam a ser de R$ 1,15 para 30 minutos, que anteriormente era de R$ 1. Já para uma hora de estacionamento, a nova tarifa será de R$ 2,30 ante os R$ 2 anteriores. Para R$ 90 minutos, R$ 3,45 e para R$ 120 minutos, o contribuinte vai desembolsar R$ 4,60. Anteriormente, os valores eram de R$ 3 e R$ 4,00, respectivamente. Caçambas de recolhimento de entulhos que ocuparem uma vaga de um carro irão pagar R$ 23,00 por dia de segunda a sexta-feira e R$ 11,50 aos sábados. Já veículos acima dos R$ 4.000,00 estão sujeitos às mesmas tarifas dos carros de passeio, porém, só podem estacionar na Zona Azul com autorização da Prefeitura e com o pagamento da tarifa sujeito à multa em caso de descumprimento. O tempo de tolerância se mantém em 8 minutos para a colocação do ticket no carro e também em 8 minutos ao final do tempo pago. Ao todo, Farroupilha conta com 750 vagas, destas 5% para idosos e 2% para deficientes. Os reajustes estavam previstos no contrato de concessão com a empresa que opera o estacionamento no centro de Farroupilha. Para Jovem Pan, Cristiano Lemos.